Nada é impossível quando vestimos essa camisa. É bom a gente ficar à disposição, eu já vinha treinando, vinha jogando, então o problema fisicamente, a documentação não vai ter, então a gente espera se puder estrear no próximo jogo fazer o melhor. A gente fala sempre do entrosamento, principalmente da defesa, né? Como é que está essa primeira semana conversando com o Léo Carioca, conversando com o Júlio Santos Fred, tu já conhecia, mas principalmente o Léo Carioca? A gente foi muito bem recebido por todos, não só pelo pessoal da defesa, mas por todos, né? O Léo, a gente sempre jogando ontem, sempre teve amigos em comum, a gente conversou ali e tem dedicação, né? A gente teve uma semana para treinar bem firme, bem forte, né? E dentro do campo, todo mundo querendo, se ajudando, miscando juntos, não vai ter problema nenhum de entrosamento. Falou que conhecia alguns jogadores, já conhecia esse grupo de jogadores do Caxias? A gente tinha acompanhado alguma coisa do Caxias na CC? A gente sempre acompanha, né? O Caxias está sempre em evidência, a gente sabe que no grupo, da qualidade do grupo, de todos os jogadores, a gente sabe que eles já têm história no Caxias, né? Então, estão querendo buscar mais, né? E a gente chega para ajudar, chega para somar, para querer, para buscar esse acesso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?